Estou com calor, estou com calor... E como está com o chão nos olhos? Tenho tido um slick no olho, aqui o olho a tremer, já para aí há uns dias consecutivos estou a ficar nervosa. Mas não é sempre, às vezes para, por exemplo, agora não está. Eu estava nervosa, devia gravar hoje e ainda ter o olho em slick. Mas graças a Deus, está muy bien, muy bueno, muy bien. Um dia vou gravar um tutorial em espanhol e vamos morrer todos a rir. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este, que é um vídeo que começa com esta sara, com uma pele e umas sobrancelhas semi-arranjadas e prontas, mas que vem, como já perceberam de certeza pelo nome do vídeo, testar uma técnica que andou aí mais pelo Instagram, mas que eu decidi trazer para aqui porque eu gosto sempre de conversar um bocadinho mais do que o Instagram permite. No entanto, eu talvez ponha um short version deste tutorial no Instagram, ainda não sei, mas acho que sim. Mas como já perceberam de certeza é o Invisible Liner ou o Eyeliner transparente, se quiserem. Mas, e antes de passarmos para o vídeo e para o teste, eu vou começar por pedir, se ainda não subscreveram aqui o canal, por favor, façam-no aqui abaixo, vai só bastar clicar no botãozinho que estará a vermelho, desculpem. Não se esqueçam também de clicar like aqui no YouTube, que é super tão importante. E depois de tudo isto, se quiserem, puderem e tiverem tempo, passem também por lá pelo Instagram, que eu fico-vos super agradecida e tenho a certeza que vão conseguir ver, ou quase certeza, aqui uma versão mais pequena deste tutorial. Então, vou deixar aí imagens das meninas que eu conseguir encontrar. A ideia deste Invisible Liner é criar, tipo, o espaço onde o Eyeliner estaria, mas nós só estamos a criar o contorno. Eu não sei se vai dar certo ou não, até porque eu estive a criar aqui, estive a criar, não, estive a gravar um outro vídeo que vocês vão ver na quinta-feira, a testar uma outra técnica, mas no caso de pele, que eu espero que gostem também muito. Stay tuned para quinta-feira. E eu, então, não sei bem como é que a coisa se vai dar. Mas, vamos tentar. Aproximei-vos mais um tantinho e tirei o cabelo da face. E vou agora aqui tentar só tirar alguma base ou alguma reta de olheiras que eu aqui tenha, porque eu acho que nós precisamos da pálpebra com cor de pálpebra para isto dar certo. Very well, very well. Vamos tirar. Nós queremos, para começar este Invisible Liner, nós queremos começar com uma pálpebra limpa, sem nada e um pincel lavado, que é isto que eu vou ter que ir procurar. Foi muito difícil encontrar um pincel lavado. Não vou mentir, acho que está muito longe de ver os meus olhos. Olá! Então, a ideia primária é usar um qualquer corretor de olheiras e criar aquilo que seria o contorno do eyeliner. E é isso que nós vamos tentar fazer. Que, na prática, seria uma coisa fácil, não é? Nós criamos, então, aqui onde poderia... Tipo, só o contorno, a gente não vai preencher. O objetivo é... Ainda sei se isto não está a ficar muito curto para dentro. Tá, pois está. Porque o objetivo depois seria chumar assim para fora as bordinhas. Assim. Espera aí. Vou ter que fazer outra vez. Errado. Primeira tentativa, errado. Deu errado. Vamos tentar outra vez. Eu acho que foi o andar de cima que não deu tanto certo. É que eu ainda por cima tirei aqui o... Aquele travãozinho deste corretor de olheiras, que é o que faz com que não saia tanta tinta. Mas, se calhar, vou, então, limpar aqui na palma da mão. Fazemos, então, esta linha parece-me um tantinho mais fácil. Fazemos esta. Vou agora buscar aqui um restinho na palma da mão. E tento, tipo, ir o mais direito que eu conseguir. Assim, será? Eu vou tentar fazer um pouco mais largo porque acho que ficaria mais bonito. E depois, tipo, esfumamos para cima. Vou fazer com o dedo. Talvez ajude. Acho que a segunda tentativa também não deu certo. Espera aí. Vou tentar no outro olho. Já tentamos nesta outra vez. Voltei. Vou confessar que estive a ver um tutorial. E percebi que tem que se usar um tom o mais clarinho possível de eyeliner. E eu fui buscar o mais claro que eu tenho, que é este aqui da Elf. Que eu nem sequer sou muito fã. Mas, vamos tentar, então. Eu vou tirar aqui um pouco. Tem que ser clarinho. Vamos tentar. Vou tentar no mesmo olho. We shall see. E vamos, então, criar o tal contorno. God. Que é a minha voz. Se calhar não. Ok. Estamos a ver um eyeliner esquisito. Não? We shall see. Yeah. Se calhar com o pincel não era mal pensado. Mas eu... Acho que é o meu sinal que preciso de lavar pincéis. Oh, God. Não. Não. Isto está terrível. Isto está lavado. Vou aqui tentar... Não. Está tudo cagado. Wait. Vamos fazer assim. Vou limpar o eyeliner. E vou... Esfumar. Tipo de bater. Eu estou muito nervosa com isto. Tipo de bateria. 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 Estão a ver? Fica um espaço vazio. Eu vou tentar passar aqui o dedo para limpar. Será? Já. Bom, elas fazem para ser tão fácil naqueles tutoriais de 30 segundos, mas não é nada fácil. Não sei se não... E agora vou com um pouco de pó translúcido e um pincel lavado, fixar aqui, tanto em baixo como em cima. E vou tentar limpar aqui ainda melhor com o dedo. Estão a ver? É um eyeliner transparente. E agora vou tentar fazer do outro lado. Portanto, vou vos deixar aí, mas vou ficar em silêncio porque estou nervosíssima. Vou pôr uma musiquinha para vocês ouvirem. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Estão a ver? Ficou assim. Vou-vos dizer o que é que eu fiz. Agarrei uma toalhita desmaquilhante e passei aqui no intervalo para ver se se via melhor a diferença e depois voltei a passar o pó Easy Breezy Beautiful e agora vou passar máscara de pestanas e já vos venho para contar a minha última opinião. Voltei. Já toda pronta e prontinha com máscara de pestanas e um óleozinho nos lábios para vos dizer duas coisas. Primeiro vamos acabar o vídeo por aqui. Portanto, vamos começar com a nossa frase top. E o vídeo foi isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero também, a esta hora que aqui estou sentada, que este seja um vídeo curtinho só para testarmos este eyeliner transparente para, antes de ir-me embora, poder ter tempo de comentar aqui uma ou duas coisas com vocês em relação a esta técnica. Então, esta é uma técnica que promete um eyeliner no sítio do eyeliner. Ou seja, um eyeliner que não precisa de eyeliner. Que se serve da cor da vossa pálvora, vocês, em usando um corretor de olheiras mais claro, ficam com aquele espaço negativo. Se eu acho mais fácil do que o eyeliner tradicional, não. Acho que, tal e qual como o eyeliner tradicional, precisa de treino. Estou a ver? Esta foi a minha primeira vez e vocês viram que a primeira tentativa não deu certo e andei ali um pouco e ainda tive que limpar. Eu achei pelos tutoriais que vi no Instagram que me parecia bom demais para ser verdade. Tudo muito rápido. De qualquer das formas, acho que pode ser assim um clean look muito bonito, muito, sei lá, dá um ar de put together. Mas, no meu caso, eu teria de treinar mais umas vezes. Mas não fiquei chateada com este look. No entanto, não sei se é mais fácil do que um eyeliner normal. Quero saber o que é que vocês acharam. Escrevam aqui abaixo. É uma sina que vocês acham que usariam, tentariam, acham que é mais fácil do que um eyeliner, que é saber tudo. Quero agradecer-vos também se chegaram até aqui e dizer-vos também de me ir embora que me podem continuar a seguir lá em todo lado, no Facebook, no Instagram e, por favor, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like aqui no YouTube que me ajuda muito. Mais uma vez, muito obrigada por estar aí e eu vejo-vos no próximo vídeo. E depois de tudo isto, não. eu só quero dizer que eu estive a gravar este vídeo. Não acaba de cenoura, meu, no diante e ninguém me avisou. e eu vejo-vos no próximo vídeo. e eu vejo-vos no próximo vídeo. e eu vejo-vos no próximo vídeo. e eu vejo-vos no próximo vídeo.